Olha as nossas balas, cara. A gente tá com 0 de 0 em cubo. É. E aí, pessoal, tudo bem? Você tá no canal dos Tonons. Eu sou o Heitor. Eu sou a Karina. Esse é o Leon e a Li... Anime-se! Look alive! E tem um corvo ali em cima. É. O corvo? É, no segundo O. Ah, tá. Toma aí também. Nossa, eu buguei o corvo. Ah! E o item? Deve ter ficado lá em cima. Ah, pronto. Basicamente, a gente aparentemente tá indo pra boss fight final contra o Krauser. É, a gente viu uma fotinho do Leon falando. Tem uma foto do Leon... Ah, tinha um save aqui! Ah, nossa! A gente terminou o último episódio sem salvar. Tamo gravando na sequência direção. É. A gente jurou que já ia trombar o Krauser e não ia ter sede. É. Mas ainda bem que teve. Teve. Obrigado. Só de boas-vindas. Vamos ver se tem aqui algum quadradinho pra trocar. Mais uma ficha dourada. Não vai acabar morrendo. A gente achou o bonequinho, enfim, no final do... No final. Então a gente pode sobrescrever esse. Se tudo der certo, mais dois bonequinhos e a gente... Dois bonequinhos e a gente completa os bonequinhos já no nosso primeiro... Na primeira run. Bom. Vamos botar o de munição nas coisas aqui. Temos três tiros de Magnum. Ah! Eu vou aproveitar que a TMP... Esvaziou de bala e vou vender ela. Lixo com balo, nego. Boas viagens. Ele lembra muito a arena dele, só que a luta com ele no jogo original não é de noite, como essa. É basicamente aqui. Cadê ele? Ah, tá. É pra lá. Não tem nada, né? É. Nossa, lembra muito a arena da Barra e 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 Barra. Não é? É. Bastante. Um vivo de você. Nunca teve bom senso mesmo. Se você acha que eu vou deixar você sair daqui vivo, é mais ingênuo do que eu pensava. Você não pode salvá-la, nem ela, nem ninguém. Desiste, Krauser. Você não vai reviver a sua tropa. E pra quê? Pra se vingar do governo? Acha que é isso que eles querem? Vingança? Você acha que eu estou fazendo isso tudo por vingança? Não é essa a razão disso tudo? Sabe, naquela selva eu tive uma epifania. O que mais importa no mundo é o puro e imaculado poder. Os iluminados me deram isso. Você sempre foi um babaca. Mas pelo menos tinha um código. Tinha honra. Essa nunca é a epica rolando. Olha só você agora. Chega de nostalgia. Saia daí e atire, soldado. Agora é com bala, então. Melhor que você se cruza. Como se eu tivesse escuta. Melhor do que mais. Não pegou, né? Qual o problema? Você é legal. E tão, tão fraco. E aí, eu vou ter que ir primeiro. Errei. O que foi isso? Necessidade de cura? O que? É melhor você se apressar. Vai saber o que aconteceu com a garota. Essa porta tá fechada. Não sei, mas aqui abre. Se lembra da luta na selva? Quase não saímos vivos. Siga a sua intuição, não pense. A primeira coisa que você me ensinou. Pedíocre! Cadu! Não! Eu vou morrer! Ah, daqui dá pra tirar a piela. A cara volta, cuidado com ele. Ele vai aparecer, com certeza. Totalmente tem ela. Bastante. Eu conheço bem essas táticas sorrateiras, lembra? Como eu esqueceria? Merda! Eu vi que eu não estava vendo essa batalha dele. Essa não. Virou pro chão, pra cima, pra tudo aqui. Adoro uma boa casa! Ah, a gente viu. Continua vivo, é? Você teve sorte! Concordo. Tá em sorte mesmo. Cara, concordo. Tá. A gente tem de cura aqui. Guardia vermelha... Duas. Tensamos bastante granada, cara. Acho que é hora... Vamos ver se ele chega perto da gente. Opa, não. Tem coisa aqui. Não tem coisa aqui. Agora vou começar a batalha com os Quarkers, com ele mesmo. Descarrega a granada. Oh! Meu Deus! Cadê ele? Opa! 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 Nossa! Fez de tudo pra mim. Não precisava. Tudo pro bonitinho se sentir especial. Bonitinho. Acabou, soldados! Acabou, soldados! Ah, errei. Cometendo erros. Não vou cair nos seus joguinhos. Tem certeza que não quer descansar? Teu braço deve estar te matando. Abrir uma nova ferida é a melhor maneira de esquecer uma antiga. Cora, dois prazer também. Gostei essas três balas de mag no... Não adiantou nenhum porra nenhuma! Ele me deu! Você perdeu a manha! Ah, ela precisou ter explodido aí também, né? Isso. Vai fazer isso mesmo? Não é tarde demais. Nós somos dois lados da mesma moeda. Ou seja, nunca veremos as coisas do mesmo jeito. Ah, agora é a fase final dele, então. Você lembra? Eu só sei que estou nervosa aqui, gente. Acho que não tenho mais unha na minha mão de ansiedade. Já foi tudo que era recurso nosso, basicamente. No osso. Talvez eu devesse ter usado a bazuca nele, né? A bazuca era muito boa de ter ela agora. Você morre demais para fazer o que é preciso. Eu também acho. Eu concordo com você, Krauser. Essa é a diferença entre você e eu, salvador. Antigamente, a batalha era numa torre, essa daí. Hora de terminar o seu trecho. A gente não vai conseguir ver ele? Que bom. Espera aí. Ok. Você perdeu a noção, Browser Esse é o seu verdadeiro poder Olha, eu pediria meu dinheiro de volta Leon Leon, vocês não estão fodendo Não está fácil assim para nós ficar trolando ele não É o contrário, a gente está tomando um pau Estamos batendo? Estamos tomando Isso é igual então Eu estou louco para te ver desenhado Eu lembro que a batalha original era em cima de uma torre Que é a torre já no caminho para salvar a Ashley, geralmente Ah, é aqui, olha A Sgarmar está tão nervosa que se o bonequinho passando, eu não estou nem ouvindo Mas não mudou de capítulo ainda Está se achando, né Leon, para tentar Está pronto, retruta Não me surpreende você ter chegado até aqui Nada mal Mas eu não esperava menos que isso Mas afinal, eu conheço seu potencial melhor do que ninguém Espera que você não enxergue a verdade Por quanto tempo você pretende lutar Nesse seu corpo primitivo Até o fim da missão Em outros tempos, você diria o mesmo Você precisa parar de beber no passado Não consigo, deve ter tempo para recarregar Cara, eu ainda não consegui recarregar Opa, tem um negócio ali do lado, eu vi uma alavanquinha ali Ah, tá Ah, tá Pessoal, não é porque ele não Minha força é inigualável Força é tudo Os ratos não conseguem me deter Ele me interceta, gente Desse jeito, não vai sobrar nada Pra proteger Um dia você soube disso É aí que você se engana Eu não sabia de nada Agora eu ganho É, nós estamos no berro, hein Cara, eu consigo carregar daqui, será? Se eu conseguir carregar daqui, seria uma mão Não Tem que ter animação Não tem que carregar Essa arma de mira, mas não é boa Essa aqui é a única que eu tô com bala Uma coisa que o Sam fez por mim Minha linha não faz a missão Ele me mandou você Em vez de um soldado inútil qualquer É hora de dar um frio nisso Então vai logo Vamos finalmente ver quem é o melhor Esse grab dele tá me quebrando É por esse momento que eu esperava Vem pra cima, recruta Demonstra o que você tem Nossa Não tem mais nada, né? Eita, tinha granada pesada Cara, não tem nada Matei Eu achei que não ia dar Real, eu achei que não ia dar Nossa A gente tá muito sem nada Vamos variar um pouco Meu Deus Caramba, cara Pensa E se o cabelo tá certo O cabelo incrível Marca a registra Tem que ver se o cabelinho tá em ordem Só fazer o que tem que ser feito Se o cabelo não tiver em ordem Para, né? Isso mesmo Eu te treinei bem Vejam É, já fica com a facinha Leva a faca, né? Lógico Claramente essa faca é roubada Já fica com a faca Que ela é roubada Oh! Ah, boa Pô, a gente fica com a faca Muito bom Style A gente precisa Porque a gente não tem mais nada É A nossa faca já foi Pro breve Aqui, já Tinha coisa aqui Ah, não dá pra avançar ali ainda E aqui, tem alguma coisa? Se eu subir ali, tem Esse daqui só, né? É Olha as nossas balas, cara A gente tá com 0 de 0 em tudo É Magnum foi tudo pro saco Eu errei um tiro de Magnum nele No começo da boss fight ainda Já errei bazucada Já errei magda Nossa, eu tô demais Ah, dá pra fazer uma flecha Cara, agora Acho que acaba o capítulo, né? Não é possível Nossa, e precisa ter uma área de coleta de recursos, né? Porque, pelo amor de Deus Tá precisando de uma farmada Caraca, o Leo tá mó triste, né? Caraca Posso falar? Essa é a prova clássica de Krauser voltará, viu? Não sei, não Será? Ah, não sei Fim do capítulo Até que enfim Nossa, olha quantas coisas Conclui o capítulo 14 Derrote 10 inimigos com uma submetralhadora Nossa, a gente derrotou tudo isso Ah, o rato acho que conta, então Provavelmente Derrote Krauser Mate dois parasitas dentro de um regenerador com uma bala só Ah, eu acho que eu acertei o último regenerador com o rifle Eu acho que eu peguei dois, então Meu corpo é um templo Ao ver Sua vida tá ao limite E mais um bonequinho Faltam dois Dois? Só dois Tamo indo bem na missão do bonequinho Tamo indo bem Deixa eu ver uma coisa aqui Não é, não É isso mesmo Bom, vamos salvar então no 13 aqui E vamos seguir Vamos comer esse vídeo aqui ainda Deu uma melhoradinha Melhoradinha também não, né A gente não tem pólvora Vamos começar isso aqui Vamos começar alguma coisa Tá, ali a fábrica da gente já passou A gente tem dois lugares pra olhar E lá em cima Acho que é onde A gente tem que chegar Provavelmente Ah, olha lá É lá mesmo então Não sei pra que Mas eu achei que era uma víbora Eu tinha certeza que ia ser uma víbora Faz tempo já Desde a víbora A gente não vê víboras Mas vamos continuar assim, né? Melhor Oh, só a melhor mercadoria Boas vindas Oh, o que vai comprar? Cuida bem da arma Ó A gente pode trocar a nossa faca por essa faca aqui, hein? Isso é bom Mas acho que não Eu gosto da faca do livro Uma arma ajustada pode compensar Trabalho simples Ó, gente Como de costume Durante as negociações do mercador Eu vou passar os avisos O pessoal tá curtindo Por favor, deixe o like pra gente Que ajuda demais Se não for inscrito Se inscreva no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Não só dos nossos vídeos Que saem todo dia Ao meio dia no canal Como também das lives Que são de terça e quinta Às de sete e trinta Mas a gente também faz Algumas lives extras E para receber a notificação Tem que estar com o sininho ativo Ah, que bom Então, e aí? Opa Mike? É o nosso amigo, Zez É o Mike No original tem também Piloto Ah, tem um amigo Para ajudar Finalmente, amigo Trânsito Porra, que bom Oh, bem vindo, Mike Nossa, Mike Você já chegou cinco minutos antes Beleza Ué, que isso aqui é uma área aberta, cara E aí? Cara, você que está com o helicóptero Não sou eu Ah, tá Eu consigo subir aqui Consigo usar a metralhadora O cara está usando aqui? Ah Ah Vá! 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 Nossa! A nossa folha seria do fim mesmo. Acabou! Cara, eu quero pegar os itens! Ah, não queria, mas vai ter... Ah, só recurso! Que boda! Pula aí, vai ali! Cara, eu espero que não entreguem um bonequinho ali atrás. Deixa! Ah! 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 Eu tenho... E aí! Fazer o quê? Eu nunca erro! Continua assim, então! Então não erro da mão mesmo. Quando o Mike mata os caras não fica item para mim. Opa, foi bom para nós. Vai, é um anti-aéreo. Vai, é um anti-aéreo. Isso vai ser um problema. Mas que doideira, velho. Melhor fazer o que ele quer. Eu acho que não é por aqui. Eu acho que não é por aqui. Estou tentando, velho. Estou correndo. Calma. O cara pulou aqui. Você errou também. Eu vou tentar só correr, velho. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás, velho. Não olhe para trás. Parry. Errou. Isso. O que você tem? O que você tem? Ô, Ryo. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Ele tem um lugar. Não! Hum, dá tudo mais onda. Tô tentando olhar, Mike. Mas tem muita gente aqui, irmão. Ahn, tá. Dá pra parar o amarelo, não. Depois. Tem que sair daqui. Descer. Tinha algum barril atrás de mim. Obrigado, Mike! Tem que sair daqui. Tá comendo! Tá comendo! Cobra nós, Mike! Opa, tchau! É, aqui não vai dar pra enfrentar todo mundo, não. Minha munição acabou, você vai ter que se virar a puta. Que boa notícia, Mike. E eu voltei pro lado errado. Nice. Ó, cortei ele. Meu Deus. Nossa, tu tá aflita nesse vídeo, gente? Acho que eu não tô nem falando, né? Foi mal, desculpem. Mas é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito inimigo, é muita aflição. Caraca, tá insano isso. Imagina no nível hard. Eu não sei se você não tá acompanhando a nossa série desde o começo, a gente tá jogando no normal. É, isso é o normal. Já tá nessa insanidade. Isso que você tá vendo é o normal, gente. Ai, ai, ai. Não sei. Não sei. Não sei. O checkpoint podia ser a primeira, né? Mas acho que é no começo dessa área. Não sei. Não sei. Cara, tem que cruxar mesmo. Não tem jeito. Não dá pra enfrentar todo mundo. Não, não é. Não sei. Culecito, tá legado. A cubierta! Cri! 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 Um cinco mil, meu! Dois! Sai da frente! Olha que beleza! É, mas... né? Difícil. Calma. Vou somar essa com essa e vou usar uma normal. Tá, tem um porcão lá. O porcão tá aqui. A gente tem uma flecha. Vai ter que ser a flecha pra ele. Ele tá tão vindo já. Tá vindo. Ou não. Não. Trata-te! Matei ele. Acabou a fura. Não, não. Nós estamos furos. Tem esses caras aqui. Corre, corre, corre Os caras do outro lado De algum lado, sei lá De onde Moço, cara Eu não sei se a gente pegou o bonequinho Eu não sei mais nada Eu sei que eu preciso correr Vai, Leon Vai, vai, vai Cara, se isso aqui não for um checkpoint, nós morremos Um checkpoint Um Mike Obrigado, Mike Calma, Mike Cabeça, Mike Cabeça, Mike Eu esqueci desses bichos Já era o Mike E agora os avistadores atrás da gente Tô garantindo que você seja o próximo Não Cara, a gente não tem nem condição De enfrentar eles E aí Dei cedo Vamos parar o vídeo aqui. A gente já está com 40 minutos. Eu não sei o que vai acontecer aqui pra frente. Ah, tem um negocinho azul ali. Mas vamos parar o vídeo aqui. Melhor regrupar. Tá, a gente tem duas. Bom. Full life e estamos sem cura de novo. É um momento que geralmente termina assim. Está tenso. Muito obrigado pra você que assistiu. Foi muito tenso, cara. Esse episódio foi muito tenso. Hippie Mike. Já era Mike. Está vindo, Mike. E vamos se vingar do Mike em breve, se tudo der certo. Enfrentando o Saddler. Já enfrentamos o Krauser de novo, né? No começo desse episódio. Sim. Basicamente, dos bosses só falta o boss. O boss. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo. Ativa o sininho aí pra você ver não só os próximos vídeos, mas também quando a gente abrir live. A gente vai jogar muito esse jogo em live também. E é isso. Até a próxima. Valeu. Falou. Tchau. 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 Obrigado.